Me deixa viver pra Deus Me deixa exaltar Seu nome Porque Ele deu Seu Filho por mim Ele pagou um preço de sangue Me deixa viver pra Deus Me deixa exaltar Seu nome Porque Ele deu Seu Filho por mim Ele pagou um preço de sangue O Cordeiro Santo Morreu por mim Sacrifício perfeito Só pra me ver sorrir Tu és o motivo Eu sou o alvo da minha canção Eu vivo pra você Eu vivo pra você Me deixa cantar pra Deus Me deixa erguer Seu nome Porque sem Ele Eu não consigo mais viver Só Ele pode me satisfazer O Cordeiro Santo Morreu por mim Morreu em meu lugar Morreu em meu lugar E da minha adoração Tudo que eu faço É pensando em ti Tudo que eu quero É viver pra ti É Tua minha vida É Tua minha vida É Tua minha vida É meu o teu querer Eu sou totalmente teu Cordeiro Santo Cordeiro Santo Cordeiro Santo Aquela cruz Era pra mim Mas com amor e graça Tomou ela pra si E então me deu motivos E então me deu motivos pra sorrir Me deu vida Com amor e graça Tomou a cruz pra si E então me deu motivos pra sorrir Me deu vida Me deu vida Eterna Tu és o motivo Da minha canção Tu és o alvo Da minha adoração E tudo que eu faço É pensando em ti Tudo que eu quero É viver pra ti Tua minha vida É meu o teu querer Sou totalmente teu Tua minha vida É meu o teu querer Sou totalmente seu Tua minha vida É meu o teu querer Sou totalmente teu, eu vivo pra você